E o filme O Palhaço, dirigido por Celton Mello, vai representar o Brasil na disputa por uma das cinco vagas entre os longas indicados ao Oscar 2013 de Melhor Filme Estrangeiro. Outro dia eu botei quatro homens pra correr. Pra correr de você? Não, pra correr atrás de mim. O filme O Palhaço foi selecionado hoje por uma comissão criada pelo Ministério da Cultura. Ele fez parte de uma lista de 16 longas inscritos. O longa brasileiro que vai disputar uma das vagas ao Oscar 2013 conta a história de um palhaço, representado por Celton Mello, que passa por uma crise existencial. A lista dos filmes que vão concorrer ao prêmio será anunciada em 10 de janeiro e a premiação acontece em 24 de fevereiro.